Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Voltamos aqui com Warriors, Warriors, a gente vai direto fazer uma missão agora com o Cleon. E vamos ver qual é a missão, agora é do rádio. Ó, jogando um belo de um fliperama. É só uma imagem. Boa, o Ajax briga até com o fliperama. Eita! Que isso? Ah, rapaz. Ah, boa, agora o Cleon vai bater no gordão maluco. Vamos lá, gordão palhaço mímico. Cara, é três coisas patéticas, né? Gordo, palhaço e mímico. Né? Eu sou só gordo, pelo menos isso. Né? Então, tem youtuber também, né? Então, duas coisas patéticas. Sou menos que o cara, né? Porque, e a Zelena, mímico e palhaço é mais patético do que youtuber, eu acho. Talvez não, né? Talvez não, mas não sei. Vamos ver. Vamos lá. Vamos embora bater nos palhaços. Isso aí, ó. Ó. É a gangue toda? Ih, rapaz. É a gangue toda. Vamos embora. É nóis. Ah, ele ainda é gago. Pelo amor de Deus. Ele é mais gordo que eu, né? Eu sou gordo, mas nem tanto. Vamos ver. Tá putasso que a gente fez com ele. Você acha que a gente ia esquecer? Esquecer? A gente... Nunca vai esquecer isso. Ixi. Ele tá no nosso... Na nossa... Quadra. Vamos ver. Ih, rapaz. Muito bom esse personagem. Vamos lá. Porrada nos mímicos. Olha, eu começo com uma faca já. Isso, mata, mata. Vamos matar. Mímico, mano. Quanto menos na terra, melhor. Olha lá. Que joelhada na cabeça. O cara com uma bigorna ali. Sei lá que porra que é. Toma. Isso. Vamos lá, Rambran. Dá porrada nesses mímicos. Toma. Ai. Toma. Ai. Para. Vamos embora, vamos embora, galera. Tem esses aqui, ó. Tão só na covardia aqui, ó. Boa. Deixa eu pegar aqui, ó. Não dá pra quebrar. Não dá pra pegar eles. Ai, que bosta, mano. Ai, ai. E agora, hein, seus putos? Vambora. Boa. Ainda peguei um bagulho de vida. Vamos lá. Isso. Sua eles, mano. Pega aí. Vem. Vem. Eu vou dar uma faquinha aqui, ó. Com licença. Deixa eu pegar mais um bagulho de vida aqui. Beleza. Vamos lá. Faço o nariz. Boa. Isso. Vem cá. Com licença. Vou pegar mais um bagulho de vida. Não consigo pegar? É só três? Então usa aí, Cleon. Isso. Ué, não é só três, não? Ué. Ah, peguei. Toma. Facada. Acabou? Não. Tem mais um aqui, ó. Galera. Vocês estão meio incompetentes, né? Boa. Pisa na cabeça. Pisa na cabeça. Vamos. Não tem como dar... Não tem como dar um tiro de meta, né? Tiro de meta que é da hora. Pô, você tá apanhando? Ô, Snow. Porra, bicho. E aí? Nossa, tem mais gente aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Vem. Pode apanhar. Toma. E aí? E aí? Ih, rapaz. Ele chamou os caras pra dentro. Falou pros caras recuarem. Viu o jeito que ele saiu andando? Vem com mim. Vamos lá. Vambora. 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 Vamos bater nos caras. Vamos lá. O Cisne e o Ajax e o Snow. Que massa. A gente tá dentro do brinquedinho de... De... Ah, que massa. Do bagulho tipo, carrinho de... Como é que é o nome? De... De susto, né? Aquelas tipo, casas do terror, tá ligado? Ó, tem um deles escondido aqui. Toma. Tem umas caveiras pra pegar. Que massa. Muito massa. Ai, ai, ó. Pentelho. Toma. A variedade é da hora, né? Os caras têm uma criatividade boa pra caralho pra passar. É meio, né? Ah, um parquinho de diversão. Os caras, pelo menos, vão à loucura, né? Sabe que o gameplay não é assim. Uma obra de arte. Uma obra-prima é algo bem simples, né? É divertido, mas não é nada. Né? De outro mundo. Então, eles criam, né? O cenário e tal. Dão uma imersão maior aí pra você se divertir. E começar a prestar atenção em as coisas mais legais. Pronto, galera. Mataram todo mundo aí, né? Boa! Assim que se faz. Pega pra eu pegar isso aqui. Vambora. Vamos, galera. Ai, tem que apertar o botão. Isso. Que massa, mano. Ah! Esse carrinho vem com tudo. Eita! É só ir pro lado, bicho! Larga de ser burro. É só ser ir pro lado, bicho. Vamos lá. X, 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 x. Que massa. É um bagulho totalmente estúpido. É só ir correr pro lado. Olha que legal. Eu mexo a cabeça. Dá pra ele olhar pros lados. O cara é uma galinha. Você sabe correr reto. Porra, Cleon. Aí perdeu moral. Vamos lá. Ah, droga. Vem cá. O cara com um barril ali. Sei lá que porra que é que é que é? Dá pra eu pegar o barril? Dá. Ai. Cornélio. Boa. Boa. Ai. Boa porrada. Porradaria. Aqui. Toma, seus cornos. Ah, agora sim. Vem cá, então. Vem cá. Quer apanhar? Tum! Nossa senhora. Parece do Death Janna, hein, cara? Olha lá. Death Janna. Toma. Death Janna é um jogo que se tivesse, certeza que eu estaria aqui pra vocês, cara. Aquele jogo é muito bom. Cadê? O cara fugindo. Vem cá, ó. Vamos lá, galera. Porradaria. Boa. Cadê? Mais algum ainda? Vamos embora, vamos embora. Acabou? Mas é alguém vivo ainda? Esses caras tão chutando o cavalo morto ali, ó. Cachorro morto. Por que que eu falo cavalo morto? Vamos embora. Vamos embora, galera. Tamo indo, tamo indo. Vamos pegar. Eu quero ver como a gente vai pra gordão. Opa, agora. Vamos embora, gordão. Pobres Warriors. Pobres Guerreiros. É isso aí. Ih, ele vai ficar jogando o bagulho na gente. Quer ver? A gente vai ter que bater nos caras. Eu acho que a gente vai terminar pra ser sempre. Ai. O bagulho acho que é jogar as paradas nele, né? Eita, ele joga o bagulho pegando fogo. Ai. Cuida com os carrinhos. Boa. Vamos lá, tem que jogar as paradas nele. É isso. Toma. Vamos lá. Acho que... É que se a gente derrotar ele, acabou. Acho que acaba, né? Boa. Toma. Tem umas garrafas aqui, né? Toma. Opa. Eita. Eita, preciso resgatar os caras. Pera aí. Pensa licença. Aê. Sai. Vamos lá. Vem Swan. Swan já reviveu. Quer dizer, vem Snow. Vambora. Eita, eita, eita. Vambora. Vamos lá. Porrada no gordaço. Ai, caralho. Caraca, ele dá uma porrada e sai girando. Joga no gordaço, por favor. Você tá jogando nos caras errados. Boa. Vamos, 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 vamos. Já quase morrendo. Ai. Desculpa aí, Jackson, mas eu preciso... Eu sou mais importante que você. Dá pra reviver sem o bagulho? Não dá. Isso é teu item. Ai, caralho. Vamos lá. Ele tá quase morrendo. Caraca. Pera aí. Boa. Vamos lá. Pega os bagulhos e joga nele. Isso. Boa. Isso. Eita. O que é isso? Ele se curou? Vambora, vambora. Eu acho que a gente tem que fazer o carrinho e bater nele. Eu acho que é isso. Vem cá, vem cá. Eu acho que é isso. Olha lá. Ah, ele pulou. Corno desgraçado. É, mas eu acho que é isso mesmo então, hein. É porque ele não tá perdendo vida. Vem aqui. Desgraçadinha. Vem aqui, ó. Não. Eu achei que bolinha era o botão que rolava. Não sei porquê. Não tem botão que rola nesse jogo. Eu não sei se tem algum jogo que o bolinha rola. E o meu cérebro foi... Tava vindo um carrinho pra mim. Perto do bolinha que você vai rolar. E vai sair da frente do carrinho. Mas não tem botão de rolar nesse jogo. Cala a boca, gordo. Não tem botão de rolar nesse jogo. Definitivamente. Vamos lá. Joga no gordo. Ah, meu Deus. Tô queimando os caras. Vai. Eu não tô conseguindo jogar no gordo, mano. Deixa eu jogar no gordo. Aê. Pronto. 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 Pega. Joga no gordo. Pega. Joga no gordo. Boa. Ai, 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 ai. Vem, bora. Isso. Então vem, gordão. Para isso, tá todo mundo aqui, ó. Nossa, ó. Caraca. Vem, 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 gordo. Ai. Caraca. Caraca, o gordo é complicado, hein. Isso aí é, né. Todos os gordos são gigantes. Tudo bem que ele é alto pra caralho também, né. Vambora. Dá uma porrada nele. Ai. Caceta, bicho. Vem pra cá, ô, seu bosta. Ai. Isso aí, vamos lá. Vem aqui, gordo. Vamos lá. Vamos lá. É, agora ele tá com menos vida do que antes, né. É, mas eu acho que é até aqui que ele chega. É, eu acho que é isso, ó. Ele chega aqui. E ele vai ficar... Ó. Só que não dá pra eu agarrar ele. Então a gente tem que bater nele aqui, ó. Vem, galera. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Deixa ele vir me atacar. Vem pra cá, galera. Tá, que pariu. Só pode ser isso, né. Porque não faz sentido. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Como é que tá vendo? É, eu tenho que deixar ele tonto aqui enquanto eu estiver vindo nessa porra. É isso. Vamos lá, vamos lá. Ah! Ah, acho que não é isso, não. Ah, não, não é isso, não. Era só bater, bater, bater. Que bosta. Ele ficava se recuperando, agora não. Não, é só bater nele. Não dá tempo dele se curar, não. Acho que era isso. Ai, ai. E agora o Cyrus? Como é que nós vamos garantir que eles vêm em paz? Nós precisamos confiar nossos irmãos. Nós precisamos confiar todos os irmãos que nós vamos juntar todas as gangues. E eles vão ver que você não pode desistir. Uma noite de trégua. Eu te alertei, Cyrus. Isso não é difícil. Eu não preciso alertas. Ih, rapaz. Eu tenho fé. Tá dizendo que ele tem fé e o cara falando, é, fé demais, cheira mal, né. Fé demais, cheira mal, né. Fé demais, cheira mal, né. Fé demais,lerinicedia. Sinto muito importante. Fé demais, euAN, né. Então, mais bacala нашей as� Tары. E aí, todos nós vamos juntar as gai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1997 vamos lá. Vamos lá podemosjar. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.